Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Não reclame. O que você é hoje é o resultado das atitudes que você tomou durante a historicidade da sua vida. É o que você é hoje. Não está contente? Não está gostando? Então, mude as suas atitudes hoje para amanhã você ser alguém diferente e melhor. Você quer uma vida melhor? Você quer conquistar coisas maiores? Então, mude as suas atitudes. Envolva as suas atitudes com entusiasmo. O que é entusiasmo? O que é uma pessoa que tem entusiasmo? É uma pessoa que faz acontecer a adversidade. Envolva as suas atitudes com entusiasmo. Com ânimo. Não, vamos embora. O pau está quebrando. O couro está comendo lombo. Mas eu vou romper. Não vou entregar os pontos. Não vou desistir. Vamos embora para frente. Envolva a sua atitude com dedicação, que significa entrega e sacrifício. Envolva as suas atitudes com empenho, que significa grande disposição e insistência obstinada. Sonho com atitudes corretas, produz uma pessoa de potencial ilimitado. Quanto mais e maiores forem as suas atitudes, mais longe você pode chegar. Seis isso. Simples. Seis isso. Seis isso. Então, com muita escolha. Não vou ensinar. Amém. Mas além disso.